E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera Olha isso galera, vou trazer pra vocês, não sei se é verdade ou se é mito, mas eu vi na internet aí, vou tentar fazer aqui junto com vocês e ver se funciona Vamos lá, ver se a gente consegue energia infinita, porque propaganda nós só temos 5 por dia, olha isso galera, eu tenho que comprar, eu não vou comprar, beleza? Vou fazer o seguinte aqui ó, vou sair do meu jogo galera, vou sair do meu jogo aqui ó, deixa eu abaixar o volume aqui ó, que tá muito alto, senão vai ficar zoado Pera aí, deixa eu ver certinho, beleza? Pera aí, deixa eu ver direitinho aqui galera, esse aqui fica aqui no final aqui, esse aqui vai, beleza, show de bola Agora tá bonito, agora tá bonito, vou fazer o seguinte, mas antes galera, eu gostaria de pedir muitos likes nesse vídeo, divulgação pro amigo de vocês E você que não é inscrito, se inscrever no canal, dá essa moral, coloca hashtag inscrito novo e galera, você pode sair na capa do vídeo hein Presta muita atenção, você pode sair na capa do vídeo, deixa os comentários aí, que eu vou tá lendo todo mundo, eu não tô respondendo, mas eu tô lendo, tô vendo, beleza galera? Mas vamos fazer o seguinte, vamos partir com tudo, se funcionar galera, se funcionar realmente o lance da propaganda infinita Eu quero que vocês batam um recorde de 1500 likes, galera, eu sei que vocês conseguem, beleza? Vamos lá, vamos sair do jogo aqui, vou pra minha tela principal aqui ó, tá gravando aqui, que a gente vem fazer o que? Aqui na Play Store aqui, beleza? Vamos colocar aqui ó, VPN, beleza? Vamos colocar VPN aqui ó, beleza? Beleza? Nós vamos passar aqui, vamos pegar esse aqui ó, tá vendo aqui ó, olha a logozinha aí, vamos baixar, vamos instalar ele aqui Vamos lá, tudo junto galera, vocês vão vendo, não vai ter corte, entendeu? A internet aqui não é ruim, a internet aqui é boa Então vamos ver se a gente consegue rapidinho aí fazer esse download aí ó, só foi falar que a internet era boa que travou o download aqui Que tá demorando pra caraca, beleza? Vamos lá, vamos lá galera, muito like nesse vídeo aí, conto com o apoio de vocês Vamos ver se é mito ou verdade, vamos lá, tá demorando pra caraca galera, passa no canal do meu camarada também hein Vai tá aqui na descrição, dá uma moral lá, se inscreve lá, assiste o vídeo dele lá e coloca a hashtag VimPeloTuba, valeu? 29, tá bom, não tá demorando muito não galera, não tá demorando muito não, vamos lá, vamos lá Beleza? 45 megabytesinho, a paradinha aí, vamos ver se é insana mesmo essa parada, se funciona mesmo Se não é caô, tem mais de 5 milhões de downloads aí, é porque deve funcionar, beleza? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar no idioma da Alemanha Vocês vão fazendo teste com outros aí quando acabar o da Alemanha aí Beleza? Quem gosta de fazer live então galera, vai ajudar demais isso aqui Porque a energia prejudica muito quem faz live, isso daqui não vai servir só pra quem é inscrito não Quem é youtuber também vai funcionar, beleza? Vamos lá, vamos clicar aqui em abrir Vamos ver o que aparece aqui pra gente, ó, vamos começar, beleza, show Vamos começar aqui, pá Vamos passando essa parada aqui, altera a região, beleza Pá, não sei o que lá, entendi, entendi porcaria nenhuma Óbvia, configura, pá, conexão com a VPN que permite monitorar o tráfego de rede Chave exibida na parte superior da tela Vamos botar um ok aqui, beleza? Vamos conectar aqui, entendeu? Vamos conectar aqui, vamos lá galera, vamos ver como é que vai aparecer aqui Vamos lá, vamos lá Depois vocês pegam e desinstalam aí, se vocês não curtirem aí, desinstalam Beleza? Vamos alterar a região aqui, ó Vamos colocar a Alemanha aqui, vamos ver galera Vamos ver aqui, coloca a Alemanha aqui Depois a gente desinstala e vê como é que funciona aí de boa Opa, você está conectado na Alemanha, beleza? Vou fechar aqui, ó, a chavinha está lá em cima, galera Vou abrir o jogo, vamos abrir o jogo e vamos ver se realmente funciona Esse esqueminha aí, galera, vamos ver se realmente funciona Está abrindo aqui, vamos ver Mito ou verdade, galera, estou pensando em trazer a série para o canal aí Mito ou verdade, deixa no comentário o que vocês acham aí, beleza? Vamos lá, vamos lá Isso daí é totalmente... Vamos lá, lá no final, né galera? Lá no final que foi aqui para a gente poder fazer o teste Vamos lá, vamos lá Opa, não funciona, galera Não funciona Vamos lá, vamos voltar aqui Beleza? Vamos clicar aqui, cadê? Vamos fechar essa paradinha aqui Que eu não fechei, né galera? Vamos pegar Vamos sair do nosso jogo aqui Vamos sair do nosso jogo aqui Vamos lá, vamos lá Beleza? Vamos de novo aqui entrar no jogo aqui Vamos tentar a última vez Eu queria testar, né? Para ver se era mito ou verdade Vamos lá, vamos lá Eu acho que não funciona Não sei se eu fiz certo Mas no vídeo que eu vi do camarada lá funcionou Não sei se ele meteu um gabiru em cima da gente aí Beleza? Mas ele postou Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui, galera Vamos ver Beleza? Vamos lá Botar correr 80? É, nós temos 80 Não sei o que lá Não funciona, galera Infelizmente não funcionou Mas então o que a gente vai fazer o quê? Estamos gravando aqui Vamos pegar logo esse bauzãozinho aqui, galera Estou lotado de recursos aqui, ó Está vendo? Eu estava fazendo gameplay junto com vocês ali Mas eu vou invadir com tudo ali Não quero saber não, galera Vou invadir com tudo ali Não posso morrer Se eu morrer eu vou perder muita coisa Mas vamos lá, galera Vamos lá Deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com o amigo E vamos ver o que a gente consegue aí Nessa caixinha a gente consegue uma arma de fogo, né? Porque na pedreira lá nós conseguimos Cara, o que demora, rapaz? Demora demais Demais mesmo Vamos lá Vamos lá Não deu certo Vamos ver, vamos ver Quem me passou foi um inscrito meu, cara O Rafa passou para mim essa situação aí Disse que viu no canal gringo Eu olhei o canal gringo lá Vi ele fazendo lá E não deu certo Valeu, Rafa Um salve aí, meu parceiro Muito obrigado mesmo Mas infelizmente é mito Se alguém conseguir, beleza Eu já já vou desinstalar o aplicativo aqui Beleza? Vamos lá Que a gente vai chamar o zumbi todinho aqui, cara Não tem jeito, ó Já chamamos um puta aqui Um tóxico aqui A gente já parte com tudo aqui Já era, já era Já foi de raro Cai aí na nossa frente Vamos pegar que essa parada aí é top Vamos lá chamar logo aquele grandão lá Vamos chamar logo o grandão para cá Que aqui a gente não corre da porrada não Beleza, show É Mete o pé Volta ali, sapeca ele Ih, moleque Aí sim, ó 78, 51 Rapaz, agora ele tirou bastante vida nossa, hein Fui brincar ali Ai, toma na testa Nem deu tempo, galera Nem deu tempo Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos pegar a caixinha aqui Vamos ver aqui, galera Vamos comer uma paradinha aqui Para a gente ficar full aqui E não dá mole Tá vendo? Tá vendo a verdinha aqui, ó Toma uma Toma duas Toma três Vamos ver o que ele tem Opa, tem esse pano Esse pano é top Já vamos abrir aqui logo aqui, galera E vamos ver o que a gente consegue aqui de bom aqui E beleza Ó, tá vendo um zumbi ali Show Aquele de 80 ali é fraquinho É de boa Vamos lá Pequenininho e fraquinho Dá para a gente sapecar bonito É, galera Eu pensei que ia funcionar A energia infinita Infelizmente aqui não funcionou para mim Entendeu? Não sei se alguém vai tentar isso Opa Outra Glock Pô, cara Ele é recheado, cara Esse aqui veio recheado aqui, galera Ó, vamos tirar a paradinha daqui Vamos pegar isso aqui Vamos pegar a fitinha, né, galera Vamos pegar a fitinha Vou tirar o parafuro Vou botar os cuponzinhos Que cupom é cupom, né, galera Cupom é cupom Beleza Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos tirar essa borrada Não, vou tirar o fio, cara Vou tirar o fio Vou pegar outro cupom Ô, cadê a Glock? Já ia deixar a Glock de fora? É, vou botar esse pano E vou botar a Glock, cara Já estamos com 20 ali de pano Estamos com o serbauchito aqui Tá bonito, tá bonito, galera Não sei se a bancada aqui vai servir pra gente, cara Vou levar a bancada Pra fazer um teste, beleza Vamos ver se a gente consegue pegar logo Esse risumbi que tem aqui, galera Ou a gente mete Vamos ver se tem um vendedor aqui Vamos ver se aparece um vendedor pra gente Porque o vendedor não apareceu pra mim hoje Eu joguei o dia todo hoje, cara O dia todo mesmo viciado nesse jogo Esse lance de automático Caraca, melhor coisa que eu inventou no jogo Então eu tô direto jogando, beleza Vamos ver aí, ó O vendedor não apareceu O vendedor não apareceu Beleza Cadê ele? O vendedor tá de caô, hein, galera O vendedor tá de caô Só porque eu fiz um vídeo aí Abrindo o baú aí Beleza, galera Vou fazer o seguinte Eu vou subir XP aqui, cara Porque eu quero ficar full nesse jogo Galera, tu baratozando hack Não, galera Eu recebi um patrocínio aí O cara me deu um dinheiro Eu troquei Eu troquei em moedas aí Infelizmente o jogo tem uma atualização escrota aí Que me prejudicou Entendeu? Eu coloquei pra acelerar aquelas paradas lá de XP, né, galera? Por isso que meu XP tá subindo muito rápido, entendeu? Muito rápido mesmo Então eu espero que vocês compreendam aí Entendam E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que aqui é tudo nosso Vou guardar a parada aqui no caixote aqui Vou farmar essa... Essa área todinha aqui Pra gente subir um XP aqui Valeu, galera? Deixa eu colocar... Vou colocar a Glock ali Vou colocar outra Glock Vou colocar o pano, pá Beleza Vamos colocar essa parada aqui Beleza Show A gente precisa da picareta Vamos colocar bauxita, pá Não sei o que lá E vamos cair pra dentro, galera Vamos cair pra dentro da... Do farm aí Vamos ver se ele consegue fazer a machadinha Não consegue fazer a machadinha Não sei se aqui tem... Vamos deixar no automático aqui A gente vai trocando a ideia Beleza, galera? Galera, dá uma assistida nos vídeos aí Que eu tô passando aí pra vocês, beleza? É... Vamos botar... Cadê? O automático já travou? Não continuou? Olha isso Ah, tá É... Eu postei um vídeo aí, galera Mais cedo às 15 horas Dá uma moral Se você não assistiu ainda Vá lá, dá uma assistida lá Que eu mostrei como se farmar bauxita, entendeu? Rapidamente Eu sei que muitos já sabem Mas alguns não, entendeu? E vocês verem a quantidade de bauxita Que eu peguei lá, valeu? Conto o papo de vocês aí Dando essa moral Eu vou deixar o vídeo rolando aqui, galera E tamo junto aí Um abração Fui! Tchau 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 Tchau